Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. O Need for Speed Most Wanted combina a personalização do Need for Speed Underground com a experiência das perseguições policiais da série Need for Speed, o tipo de suíte. No Need for Speed Most Wanted, os utilizadores também poderão ter frente a frente com seus opositores enquanto ao mesmo tempo tentam evitar mais de 6 carros de polícia diferentes de uma vez. Desta vez, o que tens de fazer é competir nas ruas e o teu objetivo é tornar este o mais procurado. Para serem o corredor mais procurado, os jogadores têm de construir o seu crédito nas ruas e a folha de crimes. Os jogadores podem gerir o grau de perseguição ou utilizar um número de tácticas estratégicas para manter os polícias longe à medida que deixam os seus rivais para trás a comer o fumo. Agora, a rua é o teu parque de diversões. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo Juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.